Música Começando mais um vídeo aqui do canal do Bruno Garcia E hoje rapaziada, vocês viram que eu já comecei mostrando a minha CB1000 aqui Porque estou recebendo vários comentários nos vídeos aqui da galera pedindo para voltar A CB1000 nas cores originais Para quem chegou agora no canal e não está entendendo nada É que é o seguinte, a minha moto é uma CB1000 tricolor Ela é essa aqui da foto aqui Pode ver que as cores é bem diferente e tal Mas como meu amigo Juninho tem uma CB1000 Barracuda Para quem sabe a Barracuda é a tricolor 2015, aquela mais nova Eu peguei e acabei trocando algumas peças Troquei essa parte de cima, troquei a asa lateral e a rabeta pela da moto dele E deixei a minha inteira branca pintando meu paralão lá da frente E isso já vai fazer mais ou menos uns 4 ou 5 meses né galera Então eu acho que já chegou a hora da gente voltar as peças delas originais né De trocar dessa CB1000 e da outra também Mas eu estou esperando ele me liberar aquela moto Que ela estava na oficina, mexendo nos pneus, mexendo em várias coisinhas né Então eu não consegui pegar ela ainda entendeu Então eu vou ter que marcar com ele para poder destrocar essas peças Eu sinceramente gostei da minha moto dessa cor, ficou bem exclusiva No Brasil acredito que não tenha nenhuma nesse esquema de cores né Com as faixas e tal Ela está bem única mesmo A Barracuda também ficou única né Mas ficou bacana sim, gostei Mas já está na hora de voltar né Então vamos fazer o seguinte, vamos subir na motoca Vamos dar aquele rolezão hoje, trocar de roupa rapidão E daí no caminho aí No caminho não né No decorrer do rolê eu explico para vocês mais ou menos O que nós vamos fazer E calma, que não é o fim da CB1000 tá Muita gente está comentando É, acabou a CB1000 color Não, não acabou Vamos subir na moto Depois eu te explico Você é louco parça Vai estar um toque no grau Você é louco monstro Nossa senhora Agora que achei o nervoso Então rapaziada, todo mundo quer saber aí Se eu vou voltar as cordelas Se eu não vou voltar, como é que vai ser Pra quem não sabe Minha moto é uma CB1000 tricolor Certo, a famosa Capitão América Todo mundo fala aí e tal Então Mas Tem aquele meu grande amigo Juninho Ele tem aquela Barracuda Entendeu Que é a 2015 né A nova tricolor Cada um conhece de um jeito, tá ligado Aí Estava meio à toa lá em casa Eu falei Ah Juninho Vamos trocar de kit Vamos trocar as peças Pra ver como é que fica Eu falei Ah demorou Eu nem estou usando a moto mesmo e tal Mistura aí Vendo que dá Tá ligado Aí eu peguei as peças da minha Tricolor E misturei com a Barracuda dele Né Pode ver que a minha ficou inteira branca Ficou bem diferente Bem diferente do que vocês já estão acostumados Né No Brasil eu nunca vi Uma CB1000 da cor da minha Com o mesmo esquema de cor da minha E etc Todas as que eu vejo Ou é inteira branca Ou é toda tricolor Tá ligado Nenhuma é Nesse esquema de cor que tá A minha no caso Tá ligado E daí Resolvi montar essa cor diferente Né Pra dar uma diferenciada mesmo E confesso que eu gostei Mano Ficou umas cores bem legais Acho que não ficou nada muito chamativão Tá ligado E ficou bem legal Sai de boinha Pra respeitar o trabalho da polícia Né galera Vamos fazer graça Não Vamos respeitar os caras Os caras tão fazendo trampo Sai de boinha Tá aí Uma coisa que eu nunca faço Nos meus vídeos É incentivar a galera A fugir da polícia A correr da polícia Às vezes eu acelero Um pouquinho a mais E outra mais Sempre com consciência Tá ligado Nada pra querer Desacatar ninguém Nem algo do tipo Sempre respeitei muito bem a polícia E vocês sabem disso Não tô puxando o saco não Mas os caras são a lei Então a gente tem que cumprir Então voltando ao assunto Deixei ela inteira branca Pintei o paralama dianteiro Vocês sabem Que o meu paralama Ele é vermelho Originalmente E tal E deixei ela inteira branca Bem diferentona Do que vocês já estão acostumados a ver Mas as peças Não são minhas Essa semana Agora já vou pegar A barracuda de volta Pra fazer A destroca das cores Aqui eu troquei A capa da frente Troquei as asas E a rabeta O paralama Eu pintei Inclusive tem que ver com o Modena Pra já voltar pro vermelho É isso tiozinho Entra na minha frente com tudo Tá certo Agora fica nesse racha aí Um quer passar o outro Agora eu gelei velho Freiei tudo que tinha aqui Eu esperei que ele fosse entrar Mas achei que ele fosse esperar o passar Né velho Nossa todo tempo eu arrumava o motor Que eu não sabia o que falar Olha a minha moto de cor Então com essas cores diferentes Né Eu chamo de Capicuda Uma Capitão com barracuda Aê saudade Do frio que tá A barradora de moto Aê Misturei as cores e tal Ah já até perdi Olha a linha do vídeo Mas só pra relembrar Não é o fim da Capitão América Muita gente tá perguntando Se eu ia deixar ela inteira branca Pra sempre Mas não As peças não são minhas Tem que voltar né mano Tem que destrocar no caso Mas se eu tivesse condições Eu iria comprar um kit Pra deixar ela inteira branca sim Mas rapaziada Um kit desse branco É muito caro Uma rabeta É 800 desconto As asas 300 estão cada uma Né A capa do painel Deve ser mais uns 400 Então Então não tem condição De deixar ela inteira branca Tá ligado Ela tá porque eu emprestei peça Mas pra mim Comprar e colocar Não dá Muita gente fala Ah pinta sua moto de outra cor Deixar ela diferente e tal Mas mano Essas faixas dela É muito caro Tá ligado São as faixas muito caras Então não vale a pena Tirar pra trocar Entendeu A minha moto Vai a faixa aqui Essa do tanque É 250 A cada lado Né A minha vai mais duas faixas Aqui em cima Na rabeta vai mais algumas faixas Então a edição especial Por ela ter essas faixas a mais Ela sai mais cara Entendeu Então eu não tenho condição De trocar Porque o dia que eu quiser voltar Ela original Não é só pintar ela Tem que comprar as faixas de volta Entendeu Então fora de concitação Não vou fazer isso Né velho Arrancar a pintura dela Arrancar as faixas E depois eu Gastar dois mil reais Só de faixa Eu sei esse preço Porque eu já fui ver Tá ligado Quando eu comprei ela Eu falei não Eu vou ver quanto Tem a cada peça Se um dia Deus me livre eu cair Eu já vou saber Entendeu Se Deus me livre eu cair Eu já vou saber o preço que é Então Não vou trocar ela de cor Do jeito que ela tá Ela vai ficar Dependendo aí Nós misturamos ela com a outra CB1000 preta O que vocês acham? Ou com a CB1000 vermelha Monta as peças de uma Cata a peça de uma na outra Joga nenhuma na outra Fica bem diferente também Tá ligado Mas eu tenho que manter O branco dela O branco do tanque Eu tenho que manter Porque a cor predominante Dela no documento é branco Ela é tricolor Mas ela é branca Entendeu? Vamos ver O que ela vai inventar aí Mas resumindo a dúvida de todos Semana que vem Acredito que daqui Mais uma semana Duas Nós já voltaremos Com as cores Originais Da Capitão América Nossa mano Eu adoro Saio pra dar um pião Com essa moto Ela é muito gostosa Onda filé Um pouquinho de mão Que cê dá Já vai Saudade Da servo Caminhão contrabalhável Fazer serviço aqui Rapaziada Tem um radarzinho aqui 70 por hora Tem que passar a abastecer Já também Todo vídeo de você Bebe Abastecendo Pode reparar É que o bagulho bebe Tio O bagulho bebe Não O bagulho bebe Pra caramba Todo mundo me zoa Aço Os vidros brunham Só abastecendo Mas não é O bagulho bebe Pra caramba Vamos fazer Vai fechou rapaziada Espero ter tirado A dúvida de muitos Muita gente Me pergunta Eu também tô com saudade Dela tricolor Vamos ver se eu volto Só Algumas peças Às vezes eu posso Bolar algum outro vídeo Montando só Algumas peças E deixando ela Vermelha com branca Vai deixar as ideias aí Que a gente vai criando Outras tricolores Outras CB1000 Imagina inventar CB1000 tricolor 2019 2018 2019 Ideias Vamos ver Conforme eu pegar Aquela outra 1000 De novo Aí eu vou Vou bolando Algumas coisas E fazer outra coisa Bem diferentona Às vezes trocar Só a capa do painel E a rabeta O resto Deixar branca Já vai ficar diferente Já fica da hora Deixa várias ideias aí Vai juntando E vai fazendo Fechou? Então deixa seu like Deixa seu comentário Aguarde que a tricolor Vai voltar Valeu É nóis Abraço E até o próximo vídeo Tamo junto